Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez e pedir que se apresentasse, vou dizer o seu nome completo, onde é que nasceu e depois falarmos um pouco sobre o início do seu percurso na SEB, também ajudar-nos a contextualizar um pouco como é que surge e na sua experiência como é que aconteceram as coisas. Bom, eu nasci em Lisboa, mais propriamente aqui atrás, na Calçada de Palma, mais ou menos, na Rua das Laranjeiras, não nasci em casa, não nasci na maternidade como a maior parte dos portugueses na minha altura, não nasci na maternidade ao frente da costa, eu não, nasci em casa. Chamo-me Helena Barros e pronto, estou na SEB desde 76. Portanto, desde o segundo ano? Dois anos depois da formação. Não chegou bem a dois anos, porque de outubro a outubro, mas é mais ou menos. E como é que integra o projeto? Como é que... Como é que entrei para lá? Entrei como educadora de infância, na altura, fui para o pré-escolar, passado uns meses fiquei a coordenar o pré-escolar e o jardim, o... na creche, fui mantendo isso e fui continuando, 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 até que me fizeram a proposta de deixar de estar com meninos e ficar com a coordenação da escola por completo. E foi o que aconteceu. E desde quando é que está a frente da escola? Desde há 22 anos. Por isso, foram 20 anos como educadora e coordenadora a assumir, porque como aquilo é uma cooperativa, eles têm que ter alguém que faça a coordenação, porque os pais não estão lá durante o dia todo, não é? Porque a coordenação, até determinada altura, era dividida por uma professora do pré-escolar, uma do primeiro ciclo e outra do parte administrativa. E depois isso deixou de acontecer e passei a ficar com a coordenação da escola toda. Então, também... Mais trabalho. Vivo perto do seu educado? Vivi, durante 25 anos, vivi ali junto da Corte de România, por isso... E ia a pé e vinha a pé. Também se manteve sempre, então, aqui... Sim, pois é que fui morar para... Para Carnito. Estou há 20 anos em Carnito. E onde é que fez a sua formação? Como é que... Olha, em vários sítios. Primeiro, em escolas oficiais, aqui na zona, pronto, andei. Também andei ali na escola das Escadinhas, como se chamava na altura. Andei numa escola... A minha primeira escola foi uma escola em Sete Rios, onde era... Os Bombeiros, que já não existe essa coisa aí. E assim, eu acho que era antes da escola da vida. Havia ali uma escola grande, uma escola antiga. E agora estão falando isso, já nem me lembrava desse promenor. Fui para lá com 6 anos, ainda não tinha. E depois saí, fui para a das Escadinhas, mudei para António Nobre e fui para lá morar. A das Escadinhas é qual? É a 120, agora. E depois fui para Odivelas, estive uns anos fora. Os meus pais foram morar para Odivelas e eu fui para lá. Depois vim e já andava no académico, cá em Lisboa e vim morar ali para o pé da Cajumeira, na do Arcalvão. Depois, quando me casei, fui morar para a rua atrás, para o papá de Francisco Alves. E pronto, fiquei por aqui. Depois fui, fiz o colégio no académico. Depois fui para a MITSA, para o Instituto de Educação Infantil, que também não era longe daqui, é aqui atrás, onde é o Birol. Fiz lá. Depois voltei a fazer várias coisas. Fui para a IESA, depois fui para a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Pronto, andei para vários... Acabei no ISEC também. Mas teve sempre interesse pela pedagogia e por... Eu acho que quando se está na educação, porque se gosta, tem que se estar sempre a estudar e sempre a evoluir e sempre a fazer coisas novas. Não podemos parar. Até há 10, 15 anos, nós tínhamos que... Porque não havia esta história da internet. A gente agora com a internet em casa, eu às vezes são duas e três da manhã e ainda estou a pesquisar coisas, não é? Pronto. Quando não tínhamos essa hipótese, o que é que nós tínhamos? Que fazer cursos, que estudar, que ler, que ir para bibliotecas, que eu passei horas e horas e horas na Colbencana a estudar, não é? Pronto. Mas tinha que ser... Mas tinha um interesse particular pelos movimentos pedagógicos diferentes, alternativos? Sim. Eu comecei. Para já, porque a Midsa tinha uma maneira, uma pedagogia muito diferente de estar. Uma maneira de estar era tudo muito pela parte natural, pelos interesses dos meninos, o trabalho era todo muito virado para as crianças em si, mas trabalhávamos com materiais muito parecidos. Eu não diria que tenha a ver com o Waldorf, mas muito material. Então, trabalhávamos com muita coisa. Eu lembro de uma coisa que se fazia que eu nunca mais ouvi falar, que era a Plaçage. Ela trouxe isto da Suíça, não é? Pronto. Que era, no fundo, tanta Midsa como a Maria o Rico estudaram lá fora e trouxeram as bases lá. E o que ela nos ensinava era, íamos para a natureza, com os meninos, recolher tampinhas, caixinhas, aquelas coisinhas das árvores, estão-me a ver, as agulhinhas, rolhas de cortiça, tudo aquilo que fosse natural. Depois tínhamos essas caixas com que construímos várias coisas. No fundo, era uma adaptação mais cá para baixo, para a parte... Uma atualização geográfica. Uma atualização geográfica do Waldorf, um bocadinho nessa área. Sem aquela parte exotérica de pôr as velinhas e pôr não sei o quê, pronto, e os cânticos, não é? Mas muito trabalhar na parte das coisas naturais, não é? Depois, eu, quando comecei a trabalhar, tive a sorte, entre aspas, de ter tido uma criança com tricinomia, que era seguida pelo professor João de Santos, o que me deu a hipótese de, pelo menos, uma vez de 15 em 15 dias, eu ia às consultas com ela e tinha, tive o privilégio de conhecer e acompanhar um bocadinho o trabalho dele. Então, e não sou, eu considero que é, assim, o mestre, em Portugal, e através dele depois também conhecimento de outras formas de estar e de... Mas e nessas experiências... Eu acho que sou muito, eu acho que bebi muito nele, pronto, eu acho que sou um bocadinho... Mas tinha encontros durante muito tempo... Durante pelo menos dois anos, tive... Depois a Rita deixou de estar com o erro e pronto, e depois deixámos de estar em contacto. Mas eu tinha sido colega de faculdade do avô dessa menina e... Por isso, aquela relação ajudou-me imenso a crescer como profissional. Acho que... Em que aspectos consegue... Em tantos, olha. Para já, eu acho que desmistificar aquela história do pedagogo, está a ver? O pedagogo é uma pessoa igual a nós, que está ali. Depois, o não tornar a consulta uma coisa consulta, a relação com a criança ser muito próxima, não é? Eu acho que isso me ajudou imenso, eu ainda hoje, a minha sala na escola, é um sítio onde as crianças todas entram, onde elas tanto vão falar de... Desculpa, eu acho que eu até fico movida com isto, porque eu lembro-me de coisas que... Se calhar não me lembrava há anos, pronto. Mas a sala, a minha sala, é uma sala onde eles podem... Tanto vão falar dos problemas que têm com os colegas, como que os problemas que têm com as professoras, como dos problemas que têm em casa com os pais. Mas para a corona, sim. Pois, outras vezes sentam-se lá. Ah, venho para aqui um bocadinho. E a gente já... Eu já sei que eles que não vão para ali, porque se vão sentar um bocadinho, é porque precisam dizer alguma coisa, pronto. Eu acho que é... E isso acha que também descobriu um bocadinho dessa experiência com o João dos Santos? Descobri. Essa presença, essa mudar, essa postura... Eu acho que foi com ele, porque... Estas coisas não se aprendem nos cursos. Não. Eu acho que há coisas que só se aprendem na vivência, no dia-a-dia, na... Na experiência. Na vida, não é, pronto. E ao ver-o, a trabalhar com as crianças, a abordagem que ele fazia, embora nós não ficávamos lá o tempo todo, não é, de todo, até porque havia partes que eu acho que eram muito importantes. Mas, assim, ele explicava-me como é que eu havia de trabalhar. A mim, não. A família, pronto. A quem ajudava. Como é que havíamos de trabalhar com a criança. Mas, sem dar receitas, está a ver... Dava pistas, dava indicações. Que eu acho que é uma coisa que, hoje em dia, sinto muita falha disso. Eu, muitas vezes... Infelizmente, cada vez mais, há crianças a ser seguidas por pedopsiquiatras e por psicólogos e tudo isso. Umas vezes, porque os pais também não querem transmitir a informação à escola, mas a maior parte das vezes, porque, especialmente os pedopsiquiatras, acham que a informação tem que ficar para eles. Eu não preciso saber o que é que a criança tem. Eu preciso saber como é que posso intervir. Como é que... É a mesma coisa que é assim. Se eu mandar uma criança que está ranhosa para escopar o médico, não é? Eu sei que ele está ranhoso, não é? Não preciso saber se ele está com uma rinite, com uma sinusite, com todas as ites possíveis. Eu preciso é saber o que é que lhe tenho que dar para tirar a ranhoca que ele tem. Pronto. É um bocado... Assim, na prática, no dia-a-dia, é um bocado aquilo que eu acho que falha muito. E outra coisa que eu aprendi com o João dos Santos é a importância das equipes serem pluridisciplinares, não é? Não é por acaso que a Casa da Praia teve tanto sucesso com meninos com dificuldades, porque trabalhavam todos em conjunto. Agora, se trabalharam o psicólogo para aqui, o professor para ali, o espósito para ali, o outro para trás, não é? E depois a criança dá ali no meio daquela... Fica confusa. E acha que na SEB pôde também experimentar um bocadinho estas... Olha, é assim, eu acho que nós na SEB vivemos num oásis, não é? Porque, para já, temos a liberdade de fazer as experiências que quisermos e de trabalharmos da forma que quisermos. Eu digo isto porque eu dou a liberdade total aos professores para fazerem as experiências que quiserem. Nós podemos não trabalhar de uma forma... Já trabalhámos de vários métodos, já trabalhámos com o movimento da Escola Moderna. Quando eu fui para lá trabalhar, pronto, trabalhámos com o movimento da Escola Moderna. Depois, isso foi adaptando, foi-se adaptando à realidade das pessoas que estavam na escola. E à realidade das pessoas que lá têm. Porque, por exemplo, eu se tenho um professor que vem da João de Deus, não lhe vou pedir que trabalhe com o método de Frené. Quer dizer, é irrisório porque a pessoa tem que se sentir segura naquilo que faz. Nós, nesta altura, eu tenho professores... Tenho educadoras de infância de... Da... Da Marilu Rico, da João de Deus. Nos professores tenho da ESA, de Lisboa, da João de Deus. E... É, de Lisboa, de Lisboa, de Lisboa... É só. É, de Lisboa, de Lisboa, nesta altura. Tinha outra redor do ISEC, mas já saiu. Por isso, cada uma delas tem uma formação diferente. Cada uma delas tem uma... A capacidade de trabalho diferente. E têm perspetivas também diferentes. Não quer dizer que toda a gente não tenha tido conhecimentos de base dos vários métodos. Mas o que é mais importante é que elas se sintam seguras no método que vão adaptar. Agora, há regras na escola, como o respeito para as crianças e o indivíduo... Criar individualidade sem criar individualismos. Trabalho de grupo. Trabalho para o grupo. Que todas têm que respeitar e todas têm que fazer. E é muito engraçado ver porque as coisas desenvolvem-se. Queria perguntar também em relação à mudança política, não é? Porque também há uma escola que surge depois do 25 de Abril. E se acompanhou isso e o que é que é relevante desse contexto? A escola surge exatamente por causa do 25 de Abril. É uma consequência, não é? Porque os donos do colégio anterior foram sempre fugindo para o Brasil. Os pais ficaram sem escola. As pessoas ficaram sem trabalho e formaram uma cooperativa. É lógico, nos anos a seguir, ao 25 de Abril, notou-se muito que a escola funcionava como uma cooperativa mesmo, não é? Os pais colaboravam em tudo. Participavam muito. Portanto, também havia outra disponibilidade que não há agora, em termos de horários. Em termos de... Eram mais flexíveis. Ou as pessoas também tinham mais facilidade em estar e em querer estar. E durante... Eu diria que talvez durante os primeiros 10 anos, A escola viveu muito aquele período revolucionário. Passou por... As pessoas que lá estavam também tinham pequenos núcleos ligados a atrever a diversos partidos. Pronto, e aquelas coisas... Entretanto, eu acho que a escola democratizou-se, frutificou. Nós nunca fizemos, nunca houve aquela história de dizer Há uma escola de esquerda, de direita ou de centro, não sei o que. Aliás, aconteceu-nos a coisa mais engraçada, Que foi no... Houve um grupo, que esteve lá desde o bebê até ao quarto ano, Que tem agora 32 anos. Pronto, por isso eu sei, porque a minha sobrinha fez parte desse grupo. Em que tínhamos o secretário-geral do PSD, Na altura que era o Nunes Liberato, E tínhamos o secretário-geral do PC, O Carlos Carvalhos, no mesmo grupo. O que significa que não podia haver mais democracia. Quer dizer, ali dentro toda a gente estava... Formaram-se pessoas muito diferentes. E tínhamos um secretário... Um indivíduo foi secretário-geral do PSD. Todos no mesmo grupo. Em que ali dentro não havia questões partidárias, não é? Por isso, mas acha que no início era mais ligado a questões políticas ou não? Não, nunca foi. Nunca... Foi mesmo por necessidade? Eu acho que a escola nunca teve... Ou por outra... Eu acho que ao princípio talvez tivesse algum cariz, As pessoas tentaram talvez um bocadinho, Mas depois não. Porque as pessoas que também foram para a escola, Eram pessoas aqui na freguesia? Era aqui na zona. Quase toda a gente morava aqui na freguesia. E de diversos partidos. E continuam a ser também assim? São pessoas... Não, continuam a ser com muita gente daqui, Mas também há muita gente que mora fora. Que procuram pelo projeto? Procuram pelo projeto, porque já cá andaram. E são ex-alunos, porque ouviram falar, Porque têm amigos, porque trabalham perto. Porque hoje em dia também é muito importante As crianças estarem em escolas perto do sítio de trabalho dos pais. Mesmo que os pais morem no Bontijo, como é o caso de alguns, Deixos pelo menos que eu me estou a lembrar, Ou Pabelas, a mãe. Mas trabalham em Lisboa, trabalham aqui na... A pé do IPO, naquela zona. Por isso, convalho estar perto de... Dos pais e da escola que sempre é do trabalho. Por exemplo, agora aqui com os hospitais, com os híades, Muita gente trabalha aqui nos hospitais com velhos teres. Quanto mais pequeninos são, então mais... Claro. Porque mais vezes a gente os chama para vir buscar no... Queria perguntar-lhe se na relação com os pais, então, Houve um afastamento progressivo e como é que era o funcionamento via rotina com os pais? Havia uma proximidade muito maior. Uma rotina completamente diferente, as pessoas estavam mais, participavam mais, As pessoas pintavam, colavam, faziam, não sei o que. Depois, houve... Eu acho que tem a ver com a própria evolução da sociedade. As pessoas foram mudando e a maior parte das pessoas têm os filhos ali. Não é porque a escola seja uma cooperativa. Nós temos 180, não sei quantas pessoas, não é? Mas, se calhar desses, 30 estão lá por ser cooperativa. O resto é porque é uma escola que está aberta o ano inteiro. Não fecha. Só fecha naqueles dias cíclicos. E porque está aberta todas as 8 da manhã, às 8 da noite, pronto. Não é? E porque tem um projeto. É assim, eu acho que é porque é cooperativa. Porque está aberta, não sei o que. E porque tem aquele projeto, pronto. E cada um... Aliás, vê-se isso pelas Assembleias Gerais da escola, não é? Se estão 18 pessoas ou... E se essas 18, 7 ou 8 são da direção. Está tudo dito, não é? Eu acho que a maior parte... Eu acho que os pais gostam de ter uma palavra a dizer, mas não é na organização da escola. É só quando lhes dá jeito. Quando lhes dá jeito, pronto, pois. Eles gostam mais é de dizer o que é que querem para os filhos. Porque cada um quer uma coisa diferente para o seu filho, não é? E ter que participar e ter que combinar, fazer em conjunto. É muito mais chato. Por isso, é mais fácil ouvir dizer, olha, eu queria que ele fizesse trabalhos de casa cá na escola. Mas nós não fazemos trabalhos de casa, só fazemos tantos e tal. Ah, mas o que é que eles façam mais? Pronto, é um bocado isto, não é? Mas não vão dizer isto depois ao pé dos outros todos, porque é um bocado chato, não é? Fica triste que já não haja esse espírito que estava tão no início de... Não, não existe, já não existe. Mas ressente-se disso, fica triste dessa mudança na direção? Olha, se quer que lhe diga, é lógico, eu tenho alguma nostalgia desse tempo. Eu fiquei com grandes amigos ali na escola, ficámos tanto de pais como de filhos, como de avós, como de tudo isso. Família. Olha, agora dia 4, vou ter um jantar com várias pessoas que passaram por direções, que ficaram também eles amigos, juntando-nos todos uma vez por ano para fazer um jantar, uma coisa. Tenho alguma nostalgia desse tempo de algumas coisas, por exemplo, a preparação das festas, o reunirmos, fazermos determinadas coisas, ou, por exemplo, temos reuniões e depois saímos dali a irmos comer qualquer coisa à meia-noite ou à uma da manhã, outras vezes o fazer coisas ali ao fim de semana, porque nos apetecia, porque havia um pai que sabia cozinhar bem, fazia uma caldeirada e o outro ia lá fazer uma casinha ou fazer qualquer coisa. É lógico que isso também, a disponibilidade era diferente, não é? Se calhar a mim também já não me apetecia ao fim de semana ir para ali para a escola, não é? Tem dias, tem alturas. É lógico que se tem que sinta alguma nostalgia, mas ao mesmo tempo, eu acho que as coisas evoluíram, a escola evoluiu. Não quer dizer que estas pessoas que estejam lá e que estejam agora na direção não tenham também muita vontade de fazer coisas e fazem as coisas de uma maneira diferente, não é? O que é natural. São 40 anos de diferença, não é? É muito. É uma geração, não é? Sim. A maior parte das pessoas que estão agora na direção ainda não tinham nascido quando eu fui para lá, pronto, não é? Por isso, a maneira de estar deles é completamente diferente, a maneira de ver as coisas se calhar também, não é? Queria perguntar, quando entra na escola, foi por concurso, foi porque comecei alguém no projeto? Não, não. Soube que estavam lá à procura de educadoras, mandei o currículo e entrei. E fui a uma entrevista, ainda me lembro, com oito pessoas, uma entrevista com oito pessoas, imagina. Hoje em dia eu não faço isso a ninguém. E quem é que eram as pessoas que estavam na entrevista? Eram todos da direção? Eram todos? Não, eram pais da direção. Pais? Pais da direção. E no seu período, enquanto estudante, como é que era a convivência entre estes métodos mais alternativos e o método mais convencional, por assim dizer? Discutia-se? Isso era uma coisa bem vista? Olha, enquanto andei no liceu, nem me percebi dessas coisas. Eu também andava num colégio e o colégio tinha também, embora houvesse, fosse um colégio com um cariz católico, houvesse as pertenções, a Fátima, que eu acho que eram divertidíssimas, porque era a única hipótese que a gente tinha que estar com os rapazes. E o mês de maio tínhamos que ir ressaltir-se, de resto, a escola nem nos obrigava a ir à aquela coisa da minha cidade portuguesa, nem sei o quê. Fui uma vez ao Estadio Nacional, uma vez, por isso está a ver, em 18 anos, e nem me lembro porque é que foi, sei que houve qualquer coisa que era importante que as escolas fossem todas, e então lá tivemos que ir comprar umas sainhas azuis e umas coisas para ir. Porque não era obrigatório? Não era obrigatório, nem fazia-me, não, nada. Até mesmo, as almas de religião e moral não eram obrigatórias. É lógico que nós íamos porque não era obrigatório, porque se fosse obrigatório não íamos, fugíamos, não era obrigatório, mas nós estávamos lá no colégio e íamos. Depois, quando fui para a Mitzah, aí eu acho que começámos a... Em que anos é que frequentou a Mitzah? Consegue localizar? Espera aí, eu tinha 19, entre os 19 e os 21. Aí, eu acho que já foi diferente. Já nos questionávamos, nós tínhamos muito em questão, muito a pedagogia, por exemplo, muito tradicional da João Deus, não é? Em comparação com aquilo que nós aprendíamos ali, não é? Eu acho que foi um bocadinho, quando se começou também a falar um bocado sobre isto, porque em 68, 69, estava a ver aquela altura toda do boom das mudanças todas na educação, aquela história de Paris que acabou, abriu-nos muito os olhos, não é? Depois, houve outras coisas que depois começaram ali à volta, a mudar também em termos políticos, em termos... aparecerem-nos mais livros, mais coisas, não é? Eu tive a sorte, entre aspas, de no período em que saí do colégio, eu estive durante o verão a trabalhar na Sierra Nova e tomei contacto com uma realidade completamente diferente, não é? E porquê que teve essa experiência? Olha, porque queria ir trabalhar, fazer qualquer coisa e eu acho que era, ou meu pai, a minha mãe, não sei, que tinha lá alguém conhecido, precisava de uma pessoa para fazer arquivo e eu fui para lá durante o verão. Ah, fiz uma feira de livro, tenho uma fotografia a aportar a mão ao Américo Tomás, fiz uma feira de livro com eles, por isso junho, que era a altura, que era na Avenida da Liberdade e estive lá durante, eu acho que ainda estive, durante o tempo que ainda estava a acabar a escola, acho que não lembro-me-me-lhe, sei que tinha uns três ou quatro, sim, tinha uns três ou quatro meses lá na Sierra Nova. Foi a primeira vez que eu tomei contacto com a Pito, também foi engraçado, engraçado, quer dizer, agora acho que graça não, não sei graça nenhuma, mas pronto, foram uma série de experiências. Não tinha uma consciência política assim tão presente, nessa altura, e foi o momento em que se lembra de... Ah, eu acho que na altura não se falava das coisas muito abertamente, mas eu percebia que o meu pai estava no MDBCDE, por isso tinha reuniões, tinha... é lógico que estas coisas vêm todas, pronto, vão ficando, mesmo que não se queira, a gente ouve aqui, ouve ali... Mas era falado em casa? Sim, várias coisas. O que é que fazia o seu pai só para... Como? O que é que fazia o seu pai para... Engenheiro eletrotécnico. E... Trabalhava em alguma empresa, em particular? Como? Na EDP. Agora não, agora chama-se a EDP, não, tudo é outra coisa qualquer. E durante... é lógico que com as conversas que íamos tendo, eu ia tendo alguma abertura. Mas foi mesmo na Ciara Nova, com as pessoas de lá, que eu... Tomou consciência. E isso teve alguma influência depois no seu percurso, como... na sua formação, na sua busca por participar, de certa forma, como professora, não é? Como professora, como... Com pessoa, claro. Com pessoa, porque a pessoa que eu sou tem a ver com todas estas coisas por onde eu passei, não é? Com todas as experiências que tive. E aquilo que eu transmito aos meninos é a pessoa que eu sou, não é? Eu não faço teatro, ou pronto, eu também fiz, mas pronto. Mas faço... não desforço com eles. Eu acho que tento ser o mais verdadeiro possível com eles. Pronto. E eu acho que isto é importante para... E são valores que também... E cada vez me faz mais confusão a escola não ser algo para transmitir esses valores, não é? Eu, por exemplo, tenho uma coisa que fazemos lá na escola, que é uma assembleia. Cada menino, cada sala tem um representante e todos os meses se reúnem comigo com uma auxiliar, que é essa e até mais tempo com eles, e fazemos uma assembleia de escola. Eu acho que se... eu não faria isso se não tivesse essa experiência democrática, não é? Claro, era isso que eu queria dizer. Para muita gente... Isto é... Isto é enrisado, então agora vai pôr os miúdos de 5 anos a dizer o que é que querem. Sim, e daí de representação? Pronto, a participação... Aliás, na escola sempre houve esse... Quando eu... é engraçado, quando nós trabalhávamos com o método da escola moderna, era engraçado que os meninos tinham umas folhas em que escreviam o que gostavam, não gostavam. Depois eu acabei por cortar um bocadinho com isso, porque os meninos também muitas vezes são muito malzinhos para os outros, e se apanham, não é? E pronto, às vezes também acaba por ser... Já depois já chegava aquela história, eu não gosto de vestir, que é o outro de trás, é peroso, não sei o quê, pronto. Isto é que nós temos que explicar que a nossa liberdade termina, não é? Quando estamos a afetar os outros, nós temos que... E isto em educação é muito complicado, estamos... Isto é quase uma luta diária, todos os dias, não é? Mas na altura eu achava graça porque os meninos diziam uma coisa que era, eu vou-te apresentar na reunião. E sabe o que era apresentar na reunião? É apresentar o caso na reunião. Mas eles diziam, eu vou-te apresentar na reunião. E aquilo era uma coisa que eu achava muita graça, pronto. Depois isso foi-se perdendo, e depois durante um tempo não tivemos as ditas assembleias. Mas eu acho que é muito importante termos as assembleias, e continuo a achar. Não queria perguntar ainda se, depois, quando fez a sua formação superior, se ainda antes do 25 de Abril se envolveu com algum movimento estudantil, ou não se envolveu com uma dessas... A única coisa que eu estive naquela vida foi com a ajuda para os países políticos. Não é nada. E o que é que fazia? Olha, andámos a vender uns autobus e umas coisas. E quando estive na Seara Nova, confesso que, pronto, li muita coisa, vi muita coisa, mas nunca me envolvi. Não se quis envolver diretamente? Diretamente. Uhum. Só depois. Só depois. Sabe que, também, os movimentos estudantis estavam mais ali na zona da universidade, não é? E nós estávamos em escolas fora dessa área. Não estávamos muito metidos no meio, não é? Eu, por exemplo, lembro-me, quando andava no académico, de termos que fugir, por causa de vir a polícia a cavalo, por causa dos alunos do técnico, porque era muito perto, não é? Ainda de avaliar que cego, não sei o que, aquela zona. Pronto. Não era propriamente... O que é que nós já íamos? Éramos também mais miúda, não é? Tinha para aí 14, 15 anos, queria lá, queria, era um bocado o arreal daquela coisa, não é? Pronto. Ver, perceber, não é? Mas não era muito envolvimento. Depois, quando estive na Seara, é que eu tive consciência política de coisas. Depois, quando estive para a Midsa, confesso que aquilo era uma escola muito elitista, com gente muito direita. Não tinha lá ninguém, não havia... Olha, a mulher, o Marcelo de Poude Souza, era a minha colega de curso, pronto, isso. Nós, nessa altura, era muito mais... As meninas, vai aqui, para os cursos educadores, não é? Não era propriamente as pessoas que se tinham muito mais ligadas a esses movimentos, não é? Não quer dizer que não houvesse lá duas ou três, mas éramos um bocadinho... Caladinhas, sossegadas, quero perguntar, ninguém dá por isso. Exato. Mas diz que depois se envolveu mais. Deram, deram por isso, mas pronto. Mas diz que depois se envolveu mais na política. Eu nunca me envolvi muito em política. Eu acho que... Quer dizer, eu acho que política é a nossa vida toda, mas pronto. Mas em movimentos e coisas, não. A única coisa que faço é concorrer aqui à Junta de Freguesia, que nunca ganhei. Por uma lista que me propõe e há... Há quê? Uma do... Enquanto estive... Vai morrer este ano? Não sei. Não sei se ainda não me abordaram. Mas normalmente... O ano passado, há quatro anos, acho que é um bocadinho. Porque... Ficou perto, não é? Não, não foi ficar perto. Eu era para ir a quarta, que era da lista, a quarta ou a quinta. E depois pensei... Olha, se os dois primeiros foram para a Assembleia de Freguesia, não me calhar alguma coisa, pronto. A relação da escola com a Freguesia, com os projetos... Não necessariamente da Junta de Freguesia, mas outros projetos que existam de caráter social ou de outros caráteres? A escola, durante muito tempo, colaborámos imensos com a Junta de Freguesia. Pronto, isto também teve a ver com a parte política, não é? Pronto. Quando a Junta ficou com o PSD, eu ainda tentei, durante um ano e tal, alguma aproximação. Inclusive, eles pediam-nos para aparecermos em duas ou três coisas oficiais e não sei quantos. Mas eu confesso que eu sou muito terra-a-terra. E quando eu não gosto das pessoas, é escusado. Se não se empatizar com a pessoa à primeira vista, é muito difícil, não é? É lógico que se eu souber que é para pender a escola, que não há, pronto, lá faço um sacrifício. Mas acho que há alturas em que não vale a pena fazer sacrifícios. E as coisas começaram a correr muito mal. Fui a dois, houve o primeiro carnaval, o segundo, e no segundo eu, isso mesmo, não. Aliás, eu tirei o microfone ao senhor, por isso. Passei. E quando eu, hoje, pronto, aqui eu fui assim um bocado, porque eu achei que com crianças não se faz discursos políticos, não é? Afarro-se tudo menos de política, não é? E depois, a partir daí, deixámos de colaborar com essas coisas. Há três anos houve alguma aproximação, Zita. Tem vindo a ser gradual. Depois nós também nos habituámos a estar muito sozinhos, não é? Fazemos o nosso desfile de carnaval sozinhos. Fazemos a não sei quantos... A corrida do... Como é que é que ele se chama? Dos médicos do mundo sozinhos. A festa de nariz vermelho sozinhos. Eu não sei quantos eram, pronto. Trabalhamos muito mais... Não é que não trabalhamos para a freguesia, por exemplo, ainda agora. Por acaso, esqueci-me de trazer. Vamos fazer uma campanha de sensibilização das pessoas por causa do cocó dos cães na rua. Recebendo há bocado os cartazes, ficaram giríssimos. Os médicos fizeram desenhos e vamos para a rua agora dar. Aqui na nesta zona, entre o Califa e o... Ali o Arabês, pouco mais ou menos, que é a nossa zona. Mas é um trabalho para a comunidade, mas é muito nosso. Os nossos meninos são conhecidos ali em toda aquela zona ali de São Domingo. Vamos para a rua, saímos. Andamos, vamos às lojas, vamos fazer coisas. No dia das bruxas também saímos à noite. Também já começaram a ir para a janela a ver-nos e fazer alguma coisa. Mas, com entidades oficiais, ultimamente temos trabalhado muito pouco. Cheguei a uma altura que trabalhava também com as escolas oficiais, quando começámos a ter computadores. Tínhamos, teve um projeto que era o IDS, que era o projeto Minerva, e nós começámos e fazíamos formação lá também para os meninos. Mas, depois, essas coisas vão mudando. As pessoas também mudam, porque sabe que também depende muito de quem está. Claro. Os professores que estão, os professores que não estão. Agora, vamos participar numa atividade da junta, que eu estou muito bem. Fui lá a uma reunião, porque também é uma interação, e fui lá ver, porque nós fazemos a festa do nariz vermelho, fazemos sempre. E fazemos na escola uma venda, os meninos levam um jogo, um livro, uma coisa, e vendemos por um, cada escola, cada sala tem uma banca. Os mais pequenos não vendem nada, porque não conseguem vender as coisas deles, não é? Vendem pipocas e bolachas e mais não sei o quê, aquelas coisas que eles fazem. E depois esse dinheiro é mandado para, e mais um merchandising deles, que os pais depois vão lá comprar, não é? E eu, ano passado, achei que poderia fazer isso aberto ao público. Só que eu não posso abrir a escola, porque para além daqui de estarmos a vender as coisas, temos lá os meninos pequeninos, temos a escola a funcionar, não podemos estar. Pensei ali no Bolsa Juro, que era um sítio giro. Só que a junta, quando eu lá fui à reunião, fizeram uma proposta que eles vão fazer uma festa do dia da criança, como aquilo é no dia da criança, então cedem-nos um espaço aqui para fazermos. Por isso juntamos as duas coisas, vamos trabalhar em conjunto com a junta. Vamos ver como é que vai correr. Espero que corra bem, porque pelo menos as pessoas lá estão, eram simpáticas. Não é tal coisa, não estou a fazer frente. Pronto. E vamos ver como é que vai correr. Porque eu acho que é muito importante nós trabalharmos em conjunto com a comunidade, com os pais, com as pessoas que vivem ali à volta da escola, não é? Porque, e depois tem outra coisa, eu acho que aquela zona envelheceu muito e as pessoas gostam quando os meninos passam e falam e cumprimentam e acho que é bom para as pessoas mais velhas, também aquela proximidade com eles. E tenta estabelecer alguma relação para além desse, sabe o cotidiano entre as pessoas mais velhas do bairro ou... Acho que não há, não há, não há muito. Também, sabe que as pessoas cada vez estão mais viradas para si, para dentro e para mim. E outros vizinhos coletivos, ou seja, outras instituições, os jardins lógicos, as lojas... Ah, as lojas sim, nós vamos às lojas, aliás as lojas à volta da escola, vivem das escolas, se é havido o fenômeno de espinho, pronto. E, porque é verdade, a gente vê aí por volta das seis e tal, seis horas, não é? Aquela merciriazinha que é perante a escola, é os pais irem comprar fruta, encontrar isto, comprar aquilo, não é? Pronto, aproveitam e vão ali. É, pronto, é verdade. Eles, aliás, coincidem com as nossas férias escolares, com aquelas coisas, pronto. Mas é, não quer dizer que não vivem o tamanho de muita gente que ainda mora ali à volta. Mas não daria para estarem como estão. O jardim zoológico. Porque nós vamos ao jardim zoológico uma vez por ano, ou duas, não é? Mas não, por isso não tem nenhuma relação. Não, 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 não. Sabe que o jardim zoológico é um fenómeno um bocado esquisito, porque é assim, ou se vai ao jardim zoológico, ou ao objeto... Eu acho que o jardim zoológico tem que começar a ser como os museus, sabe? Que a gente vai direcionados para ver aquele quadro, e está lá, e depois vão-se embora, não é? Porque ir ao jardim zoológico, por exemplo, agora tenho uma visita marcada para o jardim zoológico, para, acho que é o primeiro, segundo e terceiro ano. Mas vão passar o dia inteiro. Pois. Porque chega-se às 10 horas, depois tem-se os golfinhos às 11, e depois tem-se os não sei quantos, aquilo é tudo com hora marcada, com coisa. Dá-se uma voltinha, por exemplo, imagina, um grupo de 3 anos, que vem almoçar às 11 e meia. Não, não faz nada. Não faz nada. Para ir ao jardim zoológico tem que ser um dia, não é? Ou então fazer como fiz o ano passado, por exemplo, o grupo foi ao meio-dia, por exemplo, aquela coisa, era a Alice, o Coelhinho, não sei o que. Foram lá à parte só da horta, da quinta pedagógica. Pronto, fazer só por grupinhos. Só que depois também sai caríssimo, porque a carrinha... Pois, já tem que ir para o tempo, não é? Antigamente, quando se podia entrar no jardim zoológico para a estrada de Benfica, para nós era ótimo, porque deschíamos aquele bocadinho, entrávamos e depois... Agora, dar a volta a Sete Rios, ainda é um bocadão, porque é o jardim zoológico todo, com meninos pequenos é muito complicado, não é? E as carrinhas são caríssimas, porque também nós queremos carrinhas com... Eu também sou um bocado obcecada com as seguranças e com essas coisas, e ninguém sai de lá sem ter as cadeirinhas e mais os cintos e mais não sei o quê. E pronto, é... E eu só... Eu só ia perguntar, como sempre viveu aqui, agora não, mas sempre cresceu aqui na freguesia e viveu aqui, era só perceber um bocadinho como é que era... Qual é a sua circulação, o seu cotidiano, as suas rotinas, o que é que mudou, o que é que mudou, que cafés é que deixou de ir, o que é que fazíamos fins de semana, quando não dava, não dava, assim ou assim... Olha, nós o que nós usávamos muito, eu ia muito para o Arabesco, o Arabesco era um café muito engraçado, era uma mistura da mexicana com o galeto, eu acho que era um bocado, porque tinha uma parte de baixo com uns bancos com umas coisas roxas, onde serviam uns combinados também com o galeto, aquelas coisas, depois tinha a parte de cima, depois tinha a entrada do Arabesco, tinha um quiosquezinho, onde vendia os jornais, e ia tudo assim em madeira, era uma coisa muito mentira, aí tinha uma esplanada, e nós juntávamos todos aí à noite, era uma... Era onde os grupos se juntavam à noite ao Califa ou ao Arabesco, nós mais aqui ao Arabesco, porque morávamos desta zona de baixo, depois havia o Califa, a zona de cima, não é mais de cima. Depois, períodos de férias, usávamos imensa Mata de Benfica, aqui a Mata de São Domingos, não é de Benfica, São Domingos, tinha um cafezinho, que eu lembro-me assim, alto, sobre um parque infantil, onde nós não íamos logicamente, mas era um sítio que se usava muito, e que íamos muito para ali. E depois, nós íamos muito em casa uns dos outros, porque nos anos 60, as férias o que era? Era pegámos num... num gira discos portátil, íamos de casa em casa, todas as tardes ao fazer festas, pronto, era isso. Vivíamos muito isso. Depois eram as idas ao cinema, não é? Onde é que eu... Onde é que costumava ir ao cinema? Olho muito ao Monumental, não era, não é o cinema, não era o Monumental, era o... São Jorge. Tivali. Tivali. Muito. O Tivali e o São Jorge. São Jorge, então, era muito. Eu acho que o São Jorge, que até era mais que o Tivali. Era mais o São Jorge. Agora estou a ver a posição, era muito o São Jorge. Estou assim a lembrar de mais sítios. discotecas havia pouquíssimas, não havia uma que era o Kalimbeck, umas coisas, mas a gente também só ia às matinés, quando tínhamos a sair à noite. É o Rock Rendezvous, não, não chegou a ir. O Rock Rendezvous já estava casada, querida. Aí já fui ao Rock Rendezvous ver o Rui Veloso, ver o Chutes, ver o Zulgaieff, pronto. Mas foi, mas foi. Aí já era crescida, já era mãe, já era mãe, já era mãe. Não, com o Rock Rendezvous já aparecemos anos 70. Sim, 80 já. 80 já, pois. Porque o meu marido estava ligado à rádio e fazia um programa que foi muito um ícone da altura, que era o Rock and Stock. E eu conhecia essa gente toda, pronto. Nós íamos, daí a minha ida, já depois de mãe, ao Rock Rendezvous. e olhe, ah não, estava a dizer, foi no Nimas, a única vez que eu vi o, o que se chamava? Aquilo das Bramixas, a cantar o... O António Variações. que foi o meu cabeleireiro. Ah, que chique. Aonde? Na Isabel Queiroz de Val, eu trabalhava na Isabel Queiroz de Val. Vi, o António Variações estragou um blusão ao meu marido a cantar uma, uma canção que era Toma o Comprimito. E foi no Nimas e ele tirava assim uns smarties e o Luís ficou com o blusão de todos os meus smarties. Mas, mas isso já foi nos anos 70, já não foi, já eu era casado, já era crescida. Mas então tem alguma relação com a música porque o seu marido tinha uma relação profissional. Tive uma relação com a música, muito, tenho uma relação com a música muito profunda. Ainda ontem à noite estava a ouvir Led Zeppelin e Edith Purple por causa da festa que vamos ter agora. E o time dos Pink Floyd, pronto, que é para, vai começar a festa, vai começar com o time. E estava a ouvir música e... Aliás, nota-se para o meu lado, não é? Pronto. Mas o seu marido ainda mantém em relação com a rádio? O meu marido já está reformado, faz rádio ainda, esteve na RTP, na Rádio e Televisão de Portugal até há 5 anos. E agora, o meu filho, que é economista, mas também tem o visto da rádio, não é? É diretor de uma casa em Cascais da 105.4 e o Luís faz para lá programas. Trabalho em casa, logicamente sai, volta do meio-dia, sai para ir ao mesmo tempo, para ir almoçar com os amigos, volta por volta das 5. Tem umas tertúlias, é muito engraçado, tem um grupo com o Fausto, que é muito gira a quarta-feira, tem esse almoço. Olha, o outro dia, quando estava aqui, estava... e depois outros com outros, hoje foi para a RTP, para o... não é para a RTP, para um restaurante, ele nunca mais voltou a RTP. Ou pronto, faltou para algumas entrevistas, algumas coisas, quando é preciso, às vezes, quando morra alguém, pronto, isto é, sim, quando morra alguém, vai-se falar sobre isto, ou sobre aquilo, pronto. mas, temos uma proximidade muito grande com músicas e com coisas como... E o percurso dele... Continuamos a dar-nos com muito tempo. Não entendo a perguntar, mas o percurso dele também foi... os estudos dele levaram-me a trabalhar na rádio, ou foi por acaso que ingressou nesse... Ele começou a trabalhar em rádio muito novo. Começou a fazer rádio novíssimo, foi trabalhar antes de ir para a tropa, para o Tempo Zip, era o Simpsip, que é o programa histórico, e depois havia um programa de rádio com o Carlos Cruz e com o Fiário Gouveia, e com o Zé Nuno Martins, e ele foi trabalhar para lá, antes de ir para a tropa, depois, quando veio, foi para a Renascença, passámos para aquele período todo revolucionário de Renascença... Ah, então, ele estava na Renascença, no 25 de abril? Não, na altura da ocupação, é, tudo. Passei para aquela... Aliás, eu entro a balona... Mas já estavam casados nessa altura? Não, porque foi o ano em que nos casámos. Foi no ano do 25 de abril? Isso também. Nós não casámos, mais ou menos, casámos depois. Ajuntámos, que era o que se usava na altura. Tivemos um... O meu filho nasceu em 74, por isso eu fiquei grávida em março, aprendei o 25 de abril, em... Felizmente foi a altura que eu pensei, pronto, já posso ter um filho rapaz. Porque o meu horror era ter... O pai teve... Aliás, eu fiz várias comissões, vários namorados em África, por isso fiz várias comissões. Mas, como eu costumo dizer, mas foi... Acho que a coisa melhor foi acabar com a guerra do ultramar. Era uma coisa que fazia muita gente sofrer. Só quem passou por isso é que sabe. E eu não posso queixar. Mas vi morrerem alguns amigos e outros virem de lá feridos e outros... Virem de lá, sim. Acho que o meu ainda está um bocadinho avariado, mas... Mas ele depois, quando teve essa comissão, foi também ligado à rádio? Não, 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 não. Foi mesmo com os comandos, esteve lá. Esteve em Angola? Depois eu conheci-o, esteve em Angola, conheci-o na altura. Faltavam nove meses para ele vir, conheci-o em 73 e depois ele chegou e pronto, e depois, olha... A vida. Seguiu a vida. Pronto, aí fora. Tivemos um filho, depois casamos, depois... Foi ao contrário, a gente fez, primeiro teve um filho e depois casou. A relação dele com a música também teve alguma coisa a ver com a canção política ou não? Era mesmo por gosto e por gosto pela rádio? A política dele é o rock. Eu acho que é muito... É. É muito... Ele é... Perfeitamente... Eu acho que aquele homem que ama música, vive música, até rock especialmente, não é? Não, se a gente for perguntar de música portuguesa, ele conhece, sei lá, o Sérgio Dinho, o Zé Calfonso. Conhece aqueles principais, não é? O Fausto? O Fausto. Aliás, eu acho que o Fausto é o melhor de todos. Mas pronto, mas isso já é uma questão de gosto. Também é um rock diferente. O Fausto tem muitas raízes também africanas. Eu acho que também tem muita coisa a ver com isso. E... Eu gosto muito da canção, sei lá, aquele do... Por este rio acima, o álbum. Embora, eles achem que o novo álbum é melhor, mas eu acho que aquele é marca-mã. Também é o meu preferido. É, eu acho que é ótimo. Mas ele tem muito a ver se perguntarem. Aliás, ele às vezes faz umas coisas, umas estruturas, umas coisas sobre a rock, sabe tudo, com as ligações. Quando é que começou? Como é que começou com os instrumentos, com a guerra, com o rock. Portanto, ele sabe essa estratégia. Eu confesso que não ligo muito, mas... Mas está em si também, não é? Compreendo a ouvir. É muito difícil. Outro dia, a minha irmã dizia assim, eu não percebo como é que eu aguento estar aqui em casa com este barulho. Eu já estou tão habituada que já não dou por isso, percebe? Para mim não é barulho. É um fundo sonoro que tem a ver... Ele faz um programa de música dos anos 60 e 70, o que para mim é ótimo porque vou ouvindo, ouvindo. Por acaso, ontem ouvi, vi muitos comentários sobre os anos 70, na 2, tivemos a ver, muito bom também. Eu até estive a ver se aquilo dá mais vezes, não percebi, se aquilo dá assim só de vez em quando... Eu acho que a semana passada foi dos anos 60. Ah, foi? Tenho que ir procurar para ver se... Ou então na RTP Play. Pois, porque eu ontem adorei, não é? Eu ontem... É nos seus anos. E depois era assim, olha, eu vou passar isto quando apareceram os... eu não vou passar... eu vou passar... eu vou passar... eu vou passar... Obrigado.